Olá, boa tarde. São 16 horas do dia 15 de fevereiro de 2023. Nós estamos praticamente no último vídeo mostrando o grande desvio que sofreu a maçonaria e, desde os primórdios, ela tinha uma característica nacionalista. Todo mundo sabe, quem tiver um mínimo de cultura maçônica sabe que em todos os reinos, impérios e culturas havia construtores. Todo mundo sabe que o arquiteto do rei era uma pessoa extremamente bem tratada, tinha um status elevadíssimo e, assim também, todos os profissionais de construção. E isso era nacionalista, era assim na Babilônia, era assim no Egito, era assim na Fenícia, era assim na Palestina. E aí, de repente, na Inglaterra acontece algo diferente. A maçonaria deixa de ser nacionalista. Baseado em tudo que eu já disse antes, William Shaw, na Escócia, por uma necessidade muito ingente necessária, cria uma maçonaria obvidencial, deixando assim de existir na Escócia a maçonaria livre, ou maçonaria de tradição. Mas ele tinha uma razão para isso. Isso deveria ficar restrito à Escócia. Mas era a oportunidade que os pastores protestantes, Desagulhier e Anderson, esperavam para trazer o sistema de chó para a Inglaterra. E, tendo trazido o sistema de chó para a Inglaterra, o que é que eles fazem? Eles começam agora a criar a maçonaria obediencial na Inglaterra. Gente obediencial quer dizer o seguinte, Um canalha chamado Maia Michel Maia, Maia Michel Bauer, ele traça planos no ano 900, e vai dando passo a passo o que a maçonaria tem que fazer, porque ele é o chefe, ele e o clã dele, o descendente dele, e a maçonaria de toda a Inglaterra vai seguindo, 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 desde 1686, até chegar à Revolução Francesa. E isso é a maçonaria obediencial. Então, quando a gente diz que a nossa maçonaria é restrita, não está falando que é uma sociedade secreta, não. Está dizendo que o que nós vamos revelar na nossa maçonaria de tradição são meios de proteção para que nós não sejamos engolidos pela maçonaria moderna e pela sociedade que ela tornou degenerada. Por isso que tem que ser restrita, porque temos que confiar e só temos que revelar esses meios de proteção, esses escudos protetores a pessoas que estejam conosco. Então, estamos correndo risco psicossocial, econômico, e vamos revelar como nos protegermos disso. Por isso, tornamos o grupo, o Colégio de Magos Caldeus e a maçonaria de tradição, como sendo dois grupos restritos. Não são sociedades secretas, são grupos restritos. Não há segredo. A questão é, o que nós vamos dar são meios de proteção. Como você ter escudos, como você se proteger da agressão que a sociedade criada pela falsa maçonaria de 1715 e 17 fez. Então, não confunda, nós não temos sociedade secreta e desaconselhamos qualquer pessoa se filiar. Bom, o fato é que, segundo o Nascimento Dito a vocês, as coisas iam devagar, mas os pastores da Guglia e Anderson começaram a desnacionalizar a maçonaria inglesa que, com ser Cristofahren, era nacionalista. Ou seja, o que era inglês, era inglês, o que era escocês, era escocês, o que era fenício, era fenício, o que era egípcio, era egípcio. E aí, eles começam a criar uma maçonaria diferente até que a máscara cai. Nós dissemos a vocês que, em 1724, um homem chamado Bresco apresenta um texto no qual um maçom chamado Ainon se apresenta como o mestre maçom do Templo de Salomão. Pronto, esse é o momento em que cai a máscara. Ora, a partir daí, várias pessoas começam a criticar. Todas elas são pessoas... Eu estou tirando de sites maçônicos, estou dando o nome de maçons e para mostrar que eles não aceitaram. Porque nós deveríamos deixar de construir catedrais, católicas, cristãs e passar a construir o Templo de Salomão. Aqui está, uma belíssima catedral. Então, por que motivo nós deveríamos abandonar a construção das catedrais? Está vendo? Todo mundo senta aqui no banco e assiste a missa. Já no Templo de Salomão, não existe isso. O Templo de Salomão é dividido em... Como é que se diz? É uma sociedade dividida em castas. Então, o plano era criar classes sociais. E por que nós deveríamos, então, abandonar a nossa mística cristã, representada aqui pela Antologia dos Santos Padres e pelo Livro de Santo Agostinho, que é a Cidade de Deus, para aderir à mística judaica, representada aqui pelo Zohar, ao acaso, e o Cefi Edsila. Tudo isso foi questionado por Clement Edwin Stretton e Thomas Karr, que foram membros da loja Quattro Coronati e da Grande Loja Unida de Londres. Ou seja, maçons da maçonaria criada em 1717, que perceberam que ela estava errada. Então, não havia motivo nenhum para a gente enveredar por esse caminho. Segundo eles, então, Brisco, Dr. Trevor Stewart, Clement Edwin Stretton, Thomas Karr, todos eles, não fazia sentido substituir o cristianismo, o sacerdócio cristão, pelo sacerdócio judaico. Eles desconfiaram onde a fumaça afogou. E, então, eles se opuseram. Essa oposição criou uma briga, mas eles conseguiram, vamos dizer assim, diminuir o impacto, mas não conseguiram diminuir totalmente o fenômeno. Qual foi o fenômeno? Exatamente isso. A maçonaria agora, na Inglaterra, tomava um rumo totalmente judaico. Já mostramos aqui. Com a Inô, se denominando mestre do Templo de Salomão, vem depois uma outra novidade. Irã Abif. Aqui nós temos o livro de Irã. Então, primeiro aparece o Templo de Salomão. E depois o construtor do Templo de Salomão. Aqui nós temos o livro todo dedicado a ele. E aí, depois vem as Constituições de Anderson, que deixam claro que toda a maçonaria antiga foi ultrapassada e agora a gente deve veredar pela maçonaria judaica. Ou seja, a maçonaria vai ser um braço do judaísmo. Contra isso, é que nós estamos dizendo a vocês que pessoas como o o o doutor Brisco e Stratton e Thomas K. acharam que esse tal desse Irã, que era um mero fundidor de bronze, de repente era empregado do rei de tiro na Fenícia e passa a ser pelo doutor de Zagulier e pelo doutor Anderson como sendo um personagem que vai construir o Templo de Salomão que nós temos aqui para vocês que hoje é o trabalho da maçonaria. Sabiam? Já mostrei a vocês antes. Hoje, todo maçom segue rigorosamente essa gracinha. ele é quando ele começa o trabalho maçônico ele é representado por essa figura aprendiz maçom mas ó já é aprendiz para talhar pedra para construir o Templo. Depois ele se torna companheiro maçom aqui já está fazendo a pedra e aqui a pedra já está feita e agora é só assentar a pedra e construir o Templo de Salomão. Então contra isso ergueram-se maçons que tinham sangue na veia e perceberam que alguma coisa estava errada. Ou seja nós estávamos deixando a maçonaria nacionalista cada nação tinha sua maçonaria para substituir vamos dizer assim o que era sagrado na Inglaterra protestantes e católicos o cristianismo pelo sacerdócio judaico que é isso que é um venerável mestre da loja maçônica da maçonaria moderna. Eles confiaram disso e perceberam que a construção do Templo de Salomão era um egodo e a apresentação do mestre Irã como sendo o mestre consultor o arquiteto era outro engodo até porque não existe esse Irã-Bife que é apresentado na maçonaria como sendo consultor o que eles queriam na verdade era desvirtuar o rumo da maçonaria cristã fazendo com que nós abandonássemos a mística cristã aqui simbolizada pela antologia dos padres e o maior deles Santo Agostinho e enveredássemos pela mística judaica que é o que faz as sociedades secretas as sociedades secretas são apenas ramificações do judaísmo desconfiaram que não não é certo e não encontraram no tal do mestre Irã as qualidades que são colocadas para ele na lenda do Irã pelos doutores de Zagulê e Anderson então criou-se uma rebelião ou seja grandes nomes maçônicos estou dando gente da maçonaria não estou dando nenhuma fonte que não seja maçônica autêntica da grande loja da Inglaterra da grande loja de Londres da 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 maçonaria de 1717 moderna estou dando nomes e blogspots que são puramente maçônicos então passou-se a criar uma fantasia que é muito comum todo mundo sabe que as religiões e as mitologias tem várias histórias de deuses que morrem e ressuscitam Irã é mais um desses é claro que tem algumas diferenças é uma adaptação mas aqui nós temos nesse livro que eu tirei a capa para não rasgar uma síntese aqui está o tapete preparado para a morte de Irã esse é o ritual da morte de Irã hoje esse tapete aqui tem um caixão de defunto os irmãos estão preparados para matar Irã isso é um quadro que foi desenhado e aqui Irã está recebendo o golpe mortal representado por esse maçom ele recebe o golpe mortal dado pelo venerável e cai morto no caixão então essa é a grande novidade ou seja um homem que morre e ressuscita na verdade é uma paródia de Jesus que a maçonaria não teve coragem de colocar Jesus porque as sociedades secretas tem medo de dizer claramente que elas são contra o cristianismo por isso elas são secretas já disse isso antes esse histórico separar o Jesus histórico do Jesus da fé é apenas o meio de dizer que Jesus histórico é um merda e que o Jesus da fé é na verdade as verdades da gnose da antiga gnose que foram reveladas através desse idiota que tem uns discípulos idiotas então esse é o grande segredo das sociedades secretas e elas não se arriscam a justamente colocar isso para o público por isso são secretas isso é um segredo jurado mas eu estou dizendo aqui a todo mundo já disse pela terceira vez então com essa história da construção do templo de Salomão com essa história do construtor do templo de Salomão pronto ficou claro ficou claro que o que James Anderson queria que Desagulia queria com as constituições era dar um rumo judaico à maçonaria começando por Londres ficou claro e aí como nós vimos pessoas insígnios se levantaram Clemente Edwin Stretton Thomas K o doutor Brisco e principalmente Roger Dachê que é um homem respeitabilíssimo eu tive como eu disse a vocês um debate com um sobrinho dele que é Didier Dachê e aí ele diz que não é aceitável que o tal do Irã apresentado pelos senhores pastores Anderson e Desagulia tenha todas aquelas qualidades e atributos que são dados a ele ele era apenas um fundidor de bronze ele aparece na Bíblia como um mero fundidor de bronze então nós temos até o nosso José Castelhani então que mostra que Henricar passe master e secretário por muito tempo da Quattro Colonate que é a maior loja de vestida do mundo em 1696 diz que começou a juntar documentos que terminam em 1714 e esses documentos olha o nome dele é Henricar não é Thomas ele juntou o documento de 1696 até 1714 e descobriu que o que estava acontecendo era que algumas algumas lojas estavam sendo cooptadas para fundar a grande loja da Inglaterra que vai se transformar vai se transformar na maçonaria de 1717 então o doutor Anderson aí vai fazer o livrinho dele que vai ser um desvio na verdade da maçonaria verdadeira para a maçonaria falsa mas não conseguem não conseguem porque essa reação vai fazer com que eles queriam tornar obrigatório primeiro Christopher Wren interfere e aí excomunga a maçonaria moderna não quer relações com as maçonarias fundadas por Desagulier e Anderson não quer e aí há uma cisão há uma divisão mas acontece que muito assustamente o canalha do como é que é o nome dele meu Deus do céu Bauer que é o oh meu Deus transforma-se o camaleão né que muda de nome é bom ele faz com que as duas lojas esse é o homem ceia que fica no lugar de é ser Christopher Wren ele aceita portanto é um vagabundo é um canalha ele aceita Christopher Wren é eleito ele não é eleito ele é usurpador e aqui né então nós temos a união das duas lojas aqui nós temos eles conseguem fazer com que o duque de Montagu que está aqui apresenta o documento que são as constituições de Anderson em desenho da época com os modernos para o seu primo o conde de Horton e une as duas maçonarias antagônicas que esse Christopher Wren tinha tentado manter separadas bom parece que nós perdemos mas não perdemos por que porque ceia vai ser substituído por outro que vai ser substituído por outro mas acontece que o que eles queriam era que o rito que faz com que você só seja mestre maçom se passar pela morte e restrição de Irã que eles queriam tornar obrigatório em toda maçonaria universal não passa eles queriam fazer isso tornar esse rito obrigatório ou seja só seria considerado mestre maçom aquele que passasse vivesse a lenda de Irã que seria a morte e a ressurreição de Irã mostrei aqui a primeira fase o ambiente está preparado e na outra parte a segunda fase onde o candidato fingindo que é Irã recebe uma martelada e morre esse rito foi extremamente enriquecido está hoje em dia belíssimo as gravuras que mostram esse rito como é feito hoje em dia são muito coloridas e muito bonitas mas o que eles queriam não conseguiram quer dizer nem nós conseguimos expurgar essa desgraça mas também eles não conseguiram tornar isso obrigatório então a lenda de Irã não passou a ser obrigatória só o rito escocês antigo aceito é que aceita ela então por exemplo aqui nós temos um templo da maçonaria de Méfis Mirraim ó tá vendo um templo lindo aqui o mestre maçom faz a morte de Osíris que morre e ressuscita como Irã é uma lenda tá vendo então nesse templo aqui você é mestre maçom vivendo a lenda da morte e exceição de Osíris então eles se deram mal eles não conseguiram a ideia deles era fazer com que judaizasse toda a maçonaria universal fazendo com que o mito da lenda de Irã tornasse o sacerdócio judeu judeu universal e a maçonaria fosse apenas uma vamos dizer assim ó divulgadora do judaísmo inclusive aqui nós temos a arca da aliança que estava sobre em muitas lojas ela fica sobre a mesa do venável mestre então não deu certo não deu certo eles conseguiram metade da vitória mas não conseguiram tornar obrigatório então esse objeto não é mais obrigatório em nenhuma loja maçônica nem mesmo no Rio Escocês antigo e aceito assim nós se por um lado perdemos porque a lenda de Irã é obrigatória no Rio Escocês antigo e aceito mas a maçonaria de tradição vocês vão ver aqui ao vivo que tem essa aqui o começo é esse material vai continuar através do professor Marlanf e vai continuar através de outros que resistem e Rothschild agora ele vê o nome do canalha Rothschild né coloca esse canalha aqui que é Antony Seyer no lugar de Christopher mas ele não consegue manter essa linha sucessória tornando obrigatória a morte de Irã a lenda de Irã que é evidentemente uma paródia da morte de Jesus Cristo embora tenha muitos deuses ressuscitados mas evidentemente que a lenda de Irã tinha a intenção inclusive eu tenho o livro de mestre onde se compara mas enfim as duas nações da liga se reconcilia aqui o golpe é dado então a resistência era feita por esse grupo os antigos e a imposição era feita por esse grupo os modernos termina aqui Rothschild mexe o pauzinho dele e faz com que o duque de Montaguil apresente as novidades da maçonaria moderna apresentada por ele ao seu primo que chega não se sabe como a ser grande mestre dos antigos aqui os dois estão se reconciliando e formando em vez da grande loja de Londres a grande loja unida de Londres mas graças a Deus a vitória foi parcial então hoje esse rito a lenda de Irã só é praticado no rito isso foi obrigatório no rito isso você não tinha aceito então ganhamos bem de certa forma sim de certa forma sim por quê? porque se você na minha maçonaria por exemplo eu quando entrei na maçonaria para saber o que ela era eu fiz o rito de Irã é impressionante é muito bonito mas acontece que é falso é uma paródia da morte e ressurreição de Jesus Cristo e eles não tiveram coragem de mostrar isso na verdade o que eles queriam era dizer isso era fazer com que fundisse a maçonaria judaica com o elemento do cristianismo aqui nós temos Jesus Cristo crucificado aqui nós temos uma loja maçônica aqui nós temos uma mistureba de ó o cordeiro que é símbolo de Jesus à frente de uma loja maçônica aqui nós temos um santo que é Santo Antão né e vai por aí eles queriam fazer essa mistureba não conseguiam não conseguiam então a maçonaria de tradução continua viva e ativa e aquele que se inscreveu nela vai ter uma sessão vai ter uma não vai ter várias sessões aqui está o tapete que é preparado para a morte de Irã tá vendo aqui esse tapete é colocado antes e Irã vai ser colocado nesse tapete ou seja isso simboliza um caixão de defunto onde Irã recebe uma pancada e cai aí morto depois o venerável mestre dá a mão a ele e ele ressuscita é claro que é uma paródia de Jesus Cristo aqui nós temos a cerimônia toda toda em pequenos quadros mas a cerimônia toda muito sofisticada aqui Irã está morto ou seja o candidato que finge que Irã está morto e o venerável mestre ali no fundo vai dar a mão a ele e vai ressuscitar ele então era esse rito que deveria ser obrigatório segundo os modernos em toda maçonaria universal ele não consegue pelo menos no rito de Mizraim no rito de York no rito da maçonaria tradicional isso não é obrigatório então nós não perdemos a batalha continuamos resistindo e vamos terminar a obra a leitura então a preocupação de Desagulier Peine Montaguir com a sua nova potência foi tão descuidada que eles escreveram coisas completamente absurdas na primavera de 1714 1714 e os operativos perceberam que isso estava errado e recusaram entrar na loja na loja modernas e ela foi feita apenas pelo letrado então Clemente Edwin Strato começou a chamar atenção para várias incoerências colocando exatamente isso o ritual foi alterado por doutor o reverendo James e por Anderson em 1717 assim as quatro horas principais dos operativos que foram corrompidas na construção da catedral de São Paulo na taberna no Gans e a grelha se ligaram e fizeram a grande loja da Inglaterra mas acontece que houve uma reação e essa reação aqui depois Henrique outro maçom historiador a través de documentos diz que a loja mãe na verdade é de Kill Winning e remonta a 1140 não é a grande loja de Londres então você vê que a reação é forte e aqui só estou dando maçons de modo que até a reforma de 1560 quando a Glen Carn um inimigo de sangue dos Condes Ellington é se demitiu como abade ficou escrito no livro de assinaturas ou seja nos registros e assim também deveria ser a fundação da grande loja de Londres por Anderson Desagulier Payne e Montagu mas não temos esse documento se era feito por todos é a longa tradição sempre é feita numa ata e essa ata depois é escrita então existe uma ata para todas as coisas aqui é uma coisa simples um abade da loja de Glen Carn que é inimigo dos Condes de Ellington que tem uma longa tradição com a loja de Londres ele se demitiu porque ele não aceitava isso consta na ata e tudo isso deveria constar toda a história da grande loja de Londres deveria constar não temos um documento portanto como é possível que um acontecimento tão notável quanto seja a mudança da maçonaria cristã para a maçonaria judaica a mudança da tradição cristã para a tradição judaica a construção do templo de Jerusalém em vez da construção das grandes catedrais góticas a mudança do sacerdócio cristão para o sacerdócio judaico tudo isso é de uma profundidade muito grande e tinha que constar em ata tudo isso tinha que ser relatado em ata está vendo mas não é entretanto isso é praticado hoje na maçonaria moderna só que não é obrigatório eles queriam tornar obrigatório em todas as lojas não conseguiram assim nós tivemos assim uma vitória parcial ou seja a paródia que é a morte e a ressurreição de um personagem fictício chamado Irã Irã Bif que não existe e que deveria ser o que eles queriam fazer era imitar a morte e a exceção de Jesus Cristo e fundir assim as ideias maçônicas com as ideias cristãs não deu certo então Irã Bif hoje é praticado eu fiz o ritual do terceiro grau segundo a lenda de Irã Bif mas é uma lenda Jesus é a história e assim terminamos assim terminamos mostrando que há várias opções e Desagulier Anderson o duque de Montagu os desgraçados lá dos Rothschild e toda dinastia deles só conseguiu perverter o sistema o ré o rito esconsês antigo e aceito e os outros não seguem isso nem o arco real nem a Memphis Mirraim nem o o rito de York nenhum deles segue nem o rito nem a maçonaria tradicional que eu sigo que vem desde Cristofalem assim o golpe deles de alguma forma funcionou porque eu fui feito mestre maçom segundo o rito da morte e ressurreição de Irã já mostrei aqui o ambiente foi preparado eu estava numa sala ao lado não sabia o que ia acontecer de repente cheguei no ambiente aí com os olhos vendados e aí recebi uma pancada aqui era eu recebi uma pancada disseram caia e confie na gente eu caí nesse tapete esse tapete tinha desenhado um ataúde um túmulo e eu caí no túmulo depois o grão mestre veio como eu mostrei naquela figura ele veio me deu a mão e aí com um aperto de mão característico que eu não posso dizer publicamente devido ao meu voto de silêncio mas com um aperto de mão característico ele me ressuscitou então evidentemente é uma paródia da morte e a exceição de Jesus mas acontece que eles queriam tornar isso obrigatório mas não conseguiram não conseguiam então venceram bom de certa forma aqui ó aqui está em quadrinhos o rito todo aqui está em quadrinhos é porque tem muito pequenininho mas está em pequenos quadrinhos o rito todo o ritual todo então não é segredo e aqui eu estou no chão deitado fingindo de morto e vem o rito o venerável mestre que me deu a pancada mortal pega na minha mão e me ressuscita esse é o ritual de mestre do rito escocês antigo e aceito graças a Deus só é obrigatório no rito escocês antigo e aceito e os outros ritos não aceitaram e o nosso vocês que se inscreveram na maçana e tradição vão ver não tem isso aí eu vou mostrar que eu vou mostrar vou descobrir todos os segredos da maçonaria falsa vocês vão conhecer tudo sobre ela tudo vou revelar tudo por isso também não pode ser aberto porque fiz um voto de segredo e só vou revelar a um grupo que eu confie não vou trair meu voto de segredo colocando tudo assim escancaradamente como o Leo Taxil fez porque o que ele fez não se faz ele entrou como eu para saber o que era mas saiu divulgando segredos que podiam ser divulgados e outros que não podiam ser divulgados tanto assim que os sinais só que falaram depois da obra dele tiveram que ser mudados porque ele revelou tudo os sinais só que falavam não podem ser divulgados então quando eu dou aqui o que pode por exemplo aquelas figuras da morte da lenda de Irã a suposta morte e a sujeição isso pode ser dito está aqui no livro vocês podem comprar aconselho Kirk Mcnulty é um excelente autor a maçonaria está na praça muito bom então isso não é um segredo mas há segredos que eu só revelarei dentro do ritual que nós vamos fazer aqui vamos fazer uma loja virtual e você que se inscreveu vai receber as duas os dois ritos vai fazer os ritos da maçonaria de tradição que é a verdadeira e eu vou mostrar a você o que seria o equivalente na falsa maçonaria moderna assim vocês conhecerão ela perceberão o que é verdade e o que é mentira o que foi criado a ficção criada por Zagulier Peine a Seiya e o Duque de Montagu e Anderson mas farão o rito verdadeiro e não é uma sociedade secreta é simplesmente um meio restrito restrito que vai proteger vocês eu vou dar meios de vocês terem poderes mentais e se protegerem por isso que é restrito vocês adquirirão poderes mentais e se protegerem como eu tenho é por isso que é restrito se protegerem de todas as desgraças que estão acontecendo aí olha a beleza do mundo que a maçonaria construtora de civilizações nos deu basta olhar isso para vocês verem o que é maçonaria moderna que se diz construtora de civilizações e o povo está se preparando para o carnaval o povo fechou a copa do mundo o povo completamente cego idiotizado alienado não percebe que está sendo levado cada vez mais feito gado para o matador já estamos preparando o carnaval que é o que? uma diversão onde a imoralidade da pornografia a porcaria toda que a maçonaria moderna criou porque ela inverteu os valores cristãos criando a imoralidade todos os sites imorais tem um único dom toda a mídia grande tem um único dom toda no mundo inteiro Silvio Santos é apenas um braço o Bispo Macedo é apenas um braço os Marinhos é apenas um braço lá na Inglaterra existe um homem que é o dono de toda a grande mídia do mundo inteiro por isso quando uma ordem é dada todas as televisões do mundo divulgam essa notícia não é coincidência tudo é controlado a mídia está sob controle os bancos só são judeus vocês acham que a família Setúbal é dona do banco do banco Itaú pois vão procurar vocês vão ver como eu que o a entidade mantenedora do banco Itaú se chama Fundação George Soros logo o dono do Itaú é George Soros não é a família Setúbal é assim que eles mentirosos asqueirosos ardilosos e até assassinos terminamos aqui a nossa apresentação achamos que já dissemos o suficiente de que não vamos abandonar veja bem nossa maçonaria de tradição não é cristã alguém disse assim a maçonaria é cristã não não maçonaria é uma organização humana cristianismo é uma organização divina eu sou cristão e sou maçom agora como cristão eu vou à igreja vou à missa é uma coisa como maçom vocês vão ver a sessão de loja eu não posso levar à missa porque embora eu tenha feito dois anos no Mosteiro de São Bento não cheguei a ser monge cheguei somente a ser diácono um diácono não será para a missa então não é maçonaria cristã quem disse aí para mim maçonaria cristã errou entendeu errado maçonaria de tradição mas defende os valores cristãos que é para a gente poder manter exatamente os nossos valores porque o que eles fizeram não foi somente levar a gente para a mística judaica mas além de levar a gente para a mística judaica abandonando a mística cristã criaram a pornografia e criaram as escolas de samba acontece lá agora o povo é idiota estão se preparando para a maior festa do mundo o carnaval e o galo da madrugada acabei de ouvir no noticiário é o maior bloco do mundo e o brasileiro não vê acontecer um terremoto agora na Síria na Turquia o povo lá está coitado sofrendo e enquanto isso os brasileiros de Recife vão fazer o desfile do galo da madrugada que é o maior bloco do mundo de carnaval do mundo então minha gente você vê como é que eles imbecilizaram emburreceram o povo gado levado para a morte esse é o meu alerta termina aqui essa lista essa playlist mostrando toda a sociedade secreta imoral porque ela esconde um segredo que é jurado de não dizer que Jesus Cristo não é o autor da doutrina que nós achamos que é dele porque é dele por isso separaram o Cristo da história e o Cristo da fé esse é o segredo principal e o segundo segredo é exatamente que os maçons Rosa Cruzes o Bilderberg eles planejam o Fórum Econômico Internacional eles planejam a nossa vida nós estamos nas mãos deles então estão aí os dois segredos por isso a sociedade secreta Jesus Cristo diz aquele que faz as obras da luz age de dia para que essas obras sejam vistas e Deus seja glorificado aquele que faz suas obras durante a noite nas trevas é porque suas obras são más por isso toda a sociedade secreta é má porque ela faz as obras dela nas trevas fechadas em quatro paredes cheias de segredos por que segredos? porque suas obras são más não entrem não entrem nelas fujam dela povo bem fujam nos expedimos aqui terminando essa playlist essa série que mostrava e agora na próxima nós vamos dar continuidade né dando a vocês algumas noções de como se proteger né dessas coisas que a maçonaria e outras sociedades secretas criaram que os idiotas vão fazer o galo da madrugada em Recife que é o maior bloco de carnaval do mundo esquecido de que há 12 milhões de brasileiros empregados né de que existem miseráveis passando fome de que um terremoto abolou a Turquia e a Síria minha gente é preciso ser idiota é preciso ser burro para ter deixado a maçonaria a sociedade secretas levarem o mundo até esse ponto mas o povo é galo e vida de gado e povo feliz diz o poeta até a próxima já passamos o tempo tchau 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 Obrigado.